E me diz uma coisa, mandaram o Wilford pra onde? E aí, rocambolers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, aqui a gente fala de série, a gente fala de filme, e você gosta de falar sobre isso também, então se inscreve no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos também. Hoje a gente vai falar de Expresso do Amanhã, que finalizou sua terceira temporada no dia 29 de março, com o seu último episódio sendo disponibilizado no catálogo da Netflix. A série já tá renovada pra pelo menos mais uma temporada, e a pergunta que ficou aqui é, esse trem aguenta há quanto tempo? Pois é, a coisa já tá ficando meio capenga. Tá uma Maria Fumaça, né? Nesse vídeo a gente vai dividir com vocês as nossas percepções, comentar os momentos mais marcantes, e explicar o que diabos foi aquele final. Então é um vídeo cheio de spoiler, pra quem já assistiu tudo, se não viu ainda, vai lá ver, depois volta. Gente, antes de qualquer coisa, eu já quero dizer que eu achei essa temporada bem mequetrefe, viu? Muita enrolação pra pouquíssimo resultado, umas tramas meio chatas no meio do rolê. A verdade é que sem a Melanie, a série perde demais. Foi só ela voltar que as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. O que foi aquele episódio do Leighton? Alucinando, alucinando. O sétimo? Não, eu não soube lidar com aquilo. Um monte de nada misturado com nada, que só serviu pro Leighton descobrir, se dar conta de que ele tava inventando o novo Éden. Mas assim, não precisava de um episódio inteiro pra isso, né? Na verdade, sabe o que eu acho? Que se os episódios de antes tivessem sido bons, de fato, a gente não ia se incomodar com um episódio completamente fora da narrativa. Mas... Faz sentido mesmo. Se a história estivesse andando bem, tava tudo certo, mas naquela altura já tava de saco cheio de conflito besta. E de episódio que não leva a lugar nenhum. A Melanie vem com 45 minutos de Leighton delirando, não deu pra mim. E fora aquele monte de escolha brega, né? Acho que esse rolê da realidade alternativa podia ter sido interessante, mas não sei. Pra mim, ficou só na perda de tempo mesmo. Enfim, no final a gente dá a nossa opinião geral, agora vamos falar dos pontos que mais marcaram a gente. A Acha se sacrificando pelo trem, por exemplo. Eu não achei que isso ia acontecer. Eu achei que ela ia durar mais na história. Pois é, alguém de fora do trem que conseguiu sobreviver. É um marco muito importante pra essas pessoas, desde que o mundo virou gelo. E ela tava ali, lutando contra os seus traumas, contra a sua culpa. Eu achei que podia render mais. O impacto da personagem no trem foi bem temporário, né? Foi ali só pra render conflito por um tempo, pra ajudar o Leighton na estratégia de manipulação dele. Mas não passou muito disso. Eu só fiquei meio assim com esse rolê dela ter sobrevivido 8 ou 9 anos lá fora, chupando gelo. Tava comendo o quê? Qualquer comida enlatada já tava vencida. E a gente não viu rato. Tava comendo a carne congelada das pessoinhas? Ela chega a falar alguma coisa sobre comida, mas ainda assim ficou meio... O conflito da mentira do Novo Éden é o grande plote da temporada, né? O Leighton mentindo pra geral, sabendo que a crença e a esperança são armas bem fortes nesse contexto ali do trem. E usando isso pra liderar esse povo. Claro que existe uma esperança genuína ali. Ele realmente acreditava que as visões eram de verdade e tal. Mas também existe esse ego aí da liderança, que tá aparecendo desde a temporada passada. Não só o ego, como essas manobras também, né? Que já são tradição do trem. A Melanie, por exemplo, enganou todo mundo durante anos contando uma mentira pra manter a ordem, manter a harmonia ali dentro. É dar alguma coisa pro povo acreditar, porque a vida já não tá fácil há muito tempo, né? E se eles não tiverem esperança em nada, eles vão enlouquecer. É, a verdade pode ser pior que a mentira, às vezes, né? Tem coisa que só piora a situação. Mas no caso ali do Leighton, pô, era perigoso o que ele tava fazendo. Ele podia matar todo mundo. E esse é um ponto importante. Tem gente achando que esse final de temporada comprovou que as visões do Leighton estavam certas. E não, tá, galera? Primeiro que nem eram visões, né? Era um resquício de uma memória que a mente dele acabou transformando. E aí a recorrência da imagem da árvore acabou ganhando um significado conveniente pra narrativa dele. Foi só uma foto de calendário que ele viu lá no lugar que encontrou a acha. E também porque o chifre da África não tem árvore nenhuma, né? A gente viu. Tá acabando de descongelar agora. Tem um laguinho, umas pedras. É. Ele realmente encontrou um lugar mais quente, mas porque as pesquisas científicas da Melanie estavam certas, não porque as visões eram verdadeiras. Mas vai saber, vai que daqui uns dias eles encontrem uma árvore daquela. Ai, não, eu não quero. Eu realmente não queria que a série seguisse por esse caminho do misticismo, que eu acho que não tem nada a ver com a série. Então, mas depois de dizer que não faria sentido, eu fiquei pensando um pouco aqui. Será mesmo que eles iam incluir todos esses simbolismos, o Ouro-Bouros lá, a cobra que engole o próprio rabo, as dimensões, o looping temporal, se realmente eles não fossem usar isso em algum momento? Então, fica nisso. Ou foi uma dica de algo que pode acontecer nas temporadas seguintes, que eu não gostaria, ou foi uma instação de linguiça, que é péssimo também. Ou seja, é ruim de qualquer jeito. Eu acho que tem alguém dessa série que é muito fã de Dark. E por isso que eu acho que faz sentido o que a Melanie fez, porque ali ela estava refutando o misticismo e abraçando a ciência, que é o que ela faz. É triste fazer todo mundo perder a maior esperança que teve nos últimos anos? É, mas seria mais triste ainda todo mundo morrer descarrilhado no trem. Ela foi racional, como em quase todos os outros momentos dela na série. Eu entendo, até porque o objetivo, a missão dela é proteger aquelas pessoas que estão ali no trem, pra que a raça humana não seja extinta. Então ela não pode só acreditar num desejo otimista. Eu não questionei ela em nenhum momento, galera. Até porque essa ação dela foi sobre o momento presente, sobre não ir pra lá de forma precipitada, testar antes, dar algum jeito de saber se era seguro. E não dizer, não, ninguém pode sair do trem, ninguém pode ir pra lá nunca. E me diz uma coisa, mandaram o Wilford pra onde? Ela e o Leighton chegaram num acordo democrático, que eu achei ótimo, e aí pra isso enfiaram o Wilford naquele limpador de trilho, meio sem rumo, eu acho, né? No começo eu achei que eles iam fazer isso pra testar os trilhos no caminho lá do Novo Éden, mas não. E ele entrou muito de boa nesse troço, né? Tudo bem que ali naquele momento ele não tinha muitas opções, mas entrou, sentou bonitinho e ainda disse, agora vocês vão ver quem que é o sobrevivente. O que me faz pensar que ele sabe o que ele tá fazendo, ele sempre tem uma carta na manga. Pois é, mas qual que seria esse plano? Será que aquele míssil do final tem a ver com isso? Não, 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 não é momento de falar sobre isso ainda, espera. Tá. Mas de qualquer forma eu fiquei meio desmotivado com essa coisa de mandarem ele pra longe, aí vai ser mais uma temporada que a gente fica nessa vibe de iminência da volta de alguém. Antes a gente achava que o Wilford tava vivo, que ia chegar a qualquer momento, depois a Melanie, aí agora vai ficar nessa de novo? E ele não vai simplesmente morrer assim, isso eu tenho certeza. Então vai ter o Wilford ainda. Mas aí voltando pro plano da Melanie e do Leighton, eu achei muito legal o rolê da divisão dos trens. E foi isso que salvou a galera, porque se eles tivessem entrado naquela desgraceira de ponte com o trem inteiro, ia cair todo mundo lá. Resultado de uma democracia estabelecida, aí rolou um momento de divisão, quem vai pra lá, quem vai pra cá. Um momento... meio... meio emocionante. A Alex decidindo ir, a LJ decidindo ficar, a Bess decidindo ir, depois decidindo ficar de novo. Ela priorizou uma vida ali com mais significado, do lado da Audrey. Pelo visto, nesse pouco tempo que elas tiveram, elas criaram uma super conexão e aí elas não queriam deixar isso pra trás. Por outro lado, a Audrey assumindo a décima nona personalidade dela desde que a série começou, né? E assim, você comprou essa relação das duas? Porque eu não consigo acompanhar. Cada hora a Audrey tá de um lado, eu já não sei mais o que pensar sobre ela. Antes achava que ela podia ser especial, que ela era boazinha, mas aí agora eu acho que ela é só uma falsetona que tá jogando pro lado que tá ganhando sempre. Tô sem saco pra essa personagem, apesar de ficar meio arrepiado quando ela canta. Eu já me perdi também, e pra ser sincero, eu gosto de pouquíssimos personagens dessa série. E acho que esses são uns grandes defeitos de Espresso da Manhã, na minha opinião. Eu já não me importo mais com o Leighton, com o Zera, com o Bass, com todo mundo. É, eu não posso negar também, eu gosto da Melanie e da Ruth. Pra mim, eles podiam largar todo mundo no Novo Wedding, ficar as duas no trem, e é uma série sobre amizade dentro de um trem congelado agora. Aí a Layla Jr. tinha ficado no trem, porque eu não acredito em nada que o Leighton diz, mas por outro lado, ela também sabe que na mão da Melanie ela tá lascada, e aí acaba morrendo engasgada com o olho de vidro do pai. Que morte mais aleatória foi essa? E será que morreu mesmo ou volta de algum jeito? Porque as mortes nessa série não dá pra se levar pra uma série. Não, a doutora lá vai dar um soquinho ali, ela vai botar o olho pra fora e vai virar um robôzinho de gelo. Tá aí enchendo o nosso saco há três anos já, pra morrer sozinha, sem ninguém ver, nenhum conflito envolvido. E o engenheiro Bok tá de volta, foi ressuscitado pela doutora Redwood, que perdeu o marido por uma gripe dentro do trem e ninguém soube de mais nada. Tá lá, todo desfigurado, um novo bonequinho de gelo. Inclusive, eles dois estão entre as pessoas que pararam no chifre da África. Então, qual vai ser o futuro desses experimentos que ela vinha fazendo? Eu acho que de alguma forma eles vão ser úteis, mas eu ainda não consigo visualizar muita coisa. Até porque a resistência ao frio já não é mais tão importante ali, né? Comentário solto aqui. E o Miles, minha gente? Ficou sumido, apareceu em dois episódios do nada, tá tão alto, tá andando arqueado naquele trem. Esse personagem vai dar em alguma coisa ainda? Algum produtor deve ter olhado os comentários dos fãs e falou, putz, esquecemos do Miles, cara. Ou foi uma estratégia pra poder mascarar o crescimento dele ali. Mas, gente, a real é que Miles ficando, sendo maquinista ou não, pouco importa pra história. A personagem tis. Pois é, é uma abordagem que eu realmente não entendo. Será que ele vai ser importante ainda em algum momento? Porque ele tá estudando pra ser maquinista, ele decidiu ficar no Snowpiercer pra aprender mais com a Melanie, com o Ben, Mas quando que ele vai botar isso em prática? Quando não tiver mais trem? A única coisa legal dessa história é que ele é um menino do fundo que tá tendo a oportunidade de estudar diferente dos outros, né? E que vai ter uma vida melhor, possivelmente. Se tiver vida ainda, né? Agora, as perguntas que você deve ter feito ao final do último episódio. O que que era aquilo que foi lançado ali? Era um míssel? Quem diabos mandou esse míssel? Foi o Wilford? Foi uma galera sobrevivente que tava ali perto do chifre? Não tem como ter 100% de certeza, mas a gente tem algumas teorias. A Melanie vê esse míssel três meses depois de ter deixado o pessoal ali no chifre da África. E a gente já tinha a informação de que a cada três meses o trem passava no mesmo lugar. O Roche fala isso quando eles passam pelas pirâmides. Então, isso quer dizer que eles estão mais ou menos no mesmo lugar onde se separaram do Big Alice. Ou seja, esse míssel pode ter relação com a galera que ficou ali. No episódio 3, a Roche fala sobre... Tá rolando uma guerra na época que o mundo congelou. Tava rolando uma guerra nessa região ali do chifre da África. Então, pode ser que ali em volta tenha muito equipamento de guerra, muita arma de guerra. Será que já não tinha uma galera sobrevivente ali naquela região e que agora tá em conflito com o pessoal que desceu do Big Alice? Eu super acredito nisso, porque geralmente essas séries pós-apocalípticas começam com uma puta ameaça apocalíptica e depois a maior ameaça vai se tornando humano. Isso já aconteceu dentro do trem, por que não aconteceria fora, né? Eu acho que super faz sentido. Ou é isso que você falou, ou o Wilford conseguiu milagrosamente chegar em alguma base militar protegida do frio, encontrou ali umas arminhas de guerra e tá atacando terror com isso. Eu não duvido de nada. E como a gente viveu com a Asha, absolutamente toda criatura existente na Terra conhece o homem criador da locomotiva eterna. Todo mundo conhece o Wilford. Enfim, vamos ter que esperar pra ver qual teoria que tá certa. Ou é uma terceira ainda. Sei lá, uns ETzinho chegaram. É, pois é. Vieram cheio de arma pra curtir um frio. Eu confesso que eu ia curtir bem mais o rolezinho dos ET do que realidade alternativa e pipipipipopopó. Não, mas daí a gente chuta o balde mesmo, né? Ah, eles já não estão fazendo isso? O fato é que Expresso da Manhã vai ganhar um novo showrunner a partir da quarta temporada. Vai mudar muita coisa com certeza e acho que tá precisando mudar mesmo. Então vamos aí, vamos torcer. Bom, mas falando sobre o que eu achei da temporada no geral, eu não curti, gente. Eu cheguei a comentar com o Thiago e falei, nossa, acho que essa é a última temporada que a gente vai acompanhar, viu? Só que aí tem um fator determinante, né? Que chama Melanie. Quando ela aparece meu coraçãozinho dá uma balançada e eu fico curioso pra ver o que vai acontecer. Ainda assim, achei tudo muito sem pé nem cabeça, por mais que seja ficção científica, muita enrolação pra pouca coisa acontecer. E, gente, vamos ser sinceros, eles atravessaram uma ponte e já estão no calor, tudo descongelando e aqui atrás tava menos 85? Como assim? Ai, gente, eu achei um saco, de verdade. Acho que a série nunca teve um grande roteiro, mas essa deu uma piorada na situação. Ela teve uma estrutura que eu não curto muito, que é cada episódio tem um plot menor que é resolvido no episódio mesmo. Isso às vezes funciona quando a série é episódica, tem essa proposta e tudo mais. Mas aqui eu não curti porque muitas vezes o plot central se perdeu no meio disso tudo. Por exemplo, teve o episódio da investigação do Pike resolvida. Aí teve o episódio do dióxido de enxofre resolvido. Aí teve o episódio da alucinação do Leighton. Ok, resolvido. São obstáculos menores e muitas vezes desinteressantes que só denunciam que a temporada não tem uma grande história. O final me deixou curioso também, mas a vontade de continuar assistindo diminuiu drasticamente depois desses 10 episódios aí. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que pelo menos o vídeo já tenha gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito deixe seu like e fica aqui pertinho. E deixa nos comentários o que você achou da terceira temporada de Dispreço do Amanhã que foram só as nossas opiniões. Diz se você também acha que a série está perdendo fôlego. Até o próximo vídeo. Tchau!